Oi gente, aqui é a Madness e no vídeo de hoje eu vou introduzir pra vocês o torneio da Núbia e responder algumas perguntas que são frequentes sobre torneios. O vídeo vai ser mais simples porque é só uma introdução e um convite pra vocês assistirem e também porque eu tô resfriada. O primeiro dia do torneio vai acontecer aqui no nosso canal, a Joy vai ser a comentarista junto com a Núbia e não vou ser comentarista porque eu vou participar do torneio, torçam pro meu time, terror delas. Quando que vai ser? O torneio vai ser aqui no nosso canal no dia 4 do 8 que cai numa sexta-feira e vai acontecer às 7 horas da noite. A partir do segundo dia as lives vão ser feitas no canal da Núbia, que tá na descrição, aqui nos cards, na tela final, em todo lugar. No final do vídeo eu vou deixar um calendário também com todas as datas de lives do torneio. Madness, eu posso participar desse torneio? Então, as vagas desse torneio já fecharam e não vai ter como o seu time participar, mas futuramente a gente vai ter mais torneios como esse, tanto da Núbia, quanto do Jeremias, ou do Moonlight e vários outros organizadores. Então eu recomendo que vocês entrem no servidor de Discord da Núbia, que vai estar na descrição, porque lá tem uma aba só falando de torneios. Existe algum critério pra poder participar? Pra participar do torneio, o único critério é você ter um time de no mínimo 5 participantes, sendo 4 sobreviventes e 1 hunter, e no máximo 7, caso o time tenha 2 participantes reservas. Ai Madness, mas eu não posso participar porque eu não tenho time. No servidor da Núbia tem um chat de recrutamento pra times em torneio. Caso você queira participar numa próxima vez, tem como você montar o seu time lá, mas um motivo pra você entrar no servidor da Núbia. Enfim, agora eu vou deixar vocês com o resto dessa partida minha de Wu Chang, de muito alto nível, quem reclamar, quem julgar, falar que eu joguei mal, ou que os survivors são muito ruins, é hate. E eu vou bloquear. E eu vou bloquear. Se inscreva no canal. 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 E aí